Vídeo mostra a mãe oferecendo bacon para o bebê. Será que isso faz bem a saúde? TJ Fernandes conversou com especialistas e com brasiliense. Quero ver. Recentemente, um vídeo bombou na internet por causa da surpresa de um bebê ao experimentar pela primeira vez na vida uma das sete maravilhas do mundo. Bacon. O que? Bacon. O que? Bacon. O que? Bacon. Bacon. Paga. Bacon. Paga. Bacon. Paga. Paga. Eu estou aqui. Paga. 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 Faga. Paga. É um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Oh, é um pouquinho mais. Pois é, esse vídeo deixou muita gente curiosa no mundo inteiro. Já são mais de 4 milhões de visualizações. E hoje eu vou tentar descobrir o porquê da reação desse garotinho. Tanto na teoria como na prática. Aí você pergunta, como na prática, TJ? Simples, tá aqui, ó. Eu trouxe um potinho cheio de bacon, fritinho e crocante. Pra quê? Pra poder oferecer pra garotada. Mas tá cheiroso esse bacon, viu? Tá cheiroso, então simbora. Simbora antes que eu coma tudo que tá cheiroso. Falou em criança, falou em parque. Lugar ideal pra eu começar o meu experimento aqui, o meu teste. Tudo bom, criançada? Tudo bom. Já experimentaram bacon? Já? Sim. Já? Sim. Já? Sim. Já? Sim. Vocês gostam de bacon? Sim. Amo. Sim. Sim. Bom, você vê que os três gostam e ela ama. Então, realmente gosta mais que os outros. Antes de dar pra eles experimentarem e ver se eles querem também experimentar. Mãe, seus filhos, sua sobrinha, tiveram alguma reação estranha ao experimentar o bacon pela primeira vez na vida? Você lembra disso ou não? Não, não lembro disso. Foi natural, né? Foi natural. Até porque você não filmou pra saber, pra lembrar e pra recordar, como alguns pais aí, né? Eu nem prestei atenção, não. Não prestei atenção, foi direto. E você, mãe? Você lembra da primeira vez que seu filho colocou bacon na boca a primeira vez na vida? Não lembro não, mas ele ama hambúrguer e tem gosto de com bacon. Hambúrguer tem que ter bacon. Hã? Pode dar, né, mãe? Bacon? Pode. Pode dar, mãe? Pode. Então tá, bacon, cada um pega um pedacinho de bacon, ela pega o mauzão, isso. Ela pega um pedacinho, pega um pedacinho, bom? E você? Ai, muito bom. E você? Bom. Muito bom? Hã? Ó a cara de felicidade das crianças, ó. Ó a cara de felicidade das crianças. Dá pra entender o menino do vídeo. Bada! Bada! Dá pra entender. Se fosse alface, ia ter essa cara de infelicidade aí, não? Não. Não, né? Não. Mas o bacon, até agora que tá deliciano o bacon, vai. Mais um pedacinho, vai. Faça a vontade quem tá em casa, faça a vontade. Peda assim por pedaço aqui, até lã dos dedos. Querem tudo? Querem? Não, gente, não, tem dono isso aqui. Vai pra lá, obrigado, gente. Tchau. Gosta de bacon? Não. Tem certeza que não? Absoluto. Não gosta de bacon? E o filho? Também não. Você gosta de bacon? Não. Acha que é um brinquedo, não gosta não? Não, nunca entregou bacon pra ele? Não, eu não gosto dele. Mas já experimentou e não gostou? Sim. Pescareta, alguma coisa, reclamou? Eu não gosto também, não é costume dele. Achei uma mãe aqui, numa lanchonete, com o seu filho. Qual o seu nome? Rívia. E o nome dele? Ernesto. Ernesto, que gracinha, muito bonitinho ele. Olha que gracinha, sorrindo. Eu adoro pra ver ele experimentando um bacon. Bom, deixa eu falar. Como eu acabei de falar, o assunto da matéria é bacon. Tem um vídeo que bombou na internet, tá bombando, de uma criança, parece com ele inclusive, não foi ele não, né? Não. Parece, não foi porque não é no Brasil, então acredito. Parece com ele, experimentando bacon pela primeira vez na vida e tendo uma reação fantástica, muito curiosa de mistura de prazer com surpresa, pelo gosto do bacon. Ele já teve alguma experiência como essa com algum qualquer outro alimento? Porque quando a criança é pequena, tudo que ela experimenta é a primeira vez no início, né? Teve alguma reação diferente que você reparou nele? Ele não gosta de abacate. Não gosta, mas faz careta quando come? Faz. Só que você não filmou a primeira vez que ele comeu abacate, né? Não. Se ele filmasse, seria legal, podia estar bombando na internet, né? Sim. E bacon pra ele? Você daria bacon? Quanto anos ele tem, primeiro? Vai fazer um aninho. Tá muito novinho. Daria bacon pra ele experimentar? Pra chupar um bacon? De jeito nenhum. Não, né? Não. Por que não? Porque é muito gorduroso. Eu não como bacon, então eu não daria pra ele. Daqui a 17 anos você pode escolher. Enquanto isso, vai ter que obedecer a mãe. Nada de bacon onde você mora. Com relação a esse vídeo, tem como explicar por que crianças têm reações diferentes ao experimentar uma comida forte como bacon? Ou como açúcar, por exemplo, que já foi comprovado? Eu acho que ele é um alimento natural, porque ele é uma gordura animal. E nós somos animais. Então nós estamos totalmente prontos, porque é pra consumir qualquer alimento animal, como ovos, bacon, a manteiga. Isso não faz mal, só faz bem pra gente. Ah, então bacon só faz bem, é isso mesmo? Sim, sim. Qualquer gordura animal nunca vai lhe fazer mal, a não ser que você tenha qualquer síndrome metabólica. Sobre o açúcar, que você havia me perguntado antes, já ali existem estudos antigos que mostram que o açúcar revicia mais que a própria cocaína. Por quê? Porque ele leva a depressão, ele leva a irritação da pessoa, porque ele muda. É um hormônio chamado insulina. Ele faz um pico e uma queda rápida. Então, quem come açúcar fica ali eufórico e já cai em depressão logo após. Aí um outro hormônio chamado leptina aumenta, causando compulsão alimentar. Ele é o vilão da história. Come um pedacinho de beijo. Come, pronto. E aí, e aí? E aí? Bom. Muito bom, né? É bom? É mais? Não, tá bom. Tá bom? Pode, pode. Deixa, pega tudo, vai, pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Fica com os bacon aí, tudo pra tudo. Você acha que o bacon te afeta de alguma forma? Te traz mais felicidade, mais energia, mais ânimo? Não só o bacon, mas qualquer comida gostosa, saborosa, oleosa. Você acha que te afeta de alguma forma? É, comer comidas assim gostosas traz mais alegria, né? A gente fica mais feliz. Toda comida boa, ela vai liberar endorfina, chocolate, bacon é gostoso, né? Muito, muito. Você tem uma cara que gosta de bacon, cara? Cara ou uma barriga que gosta? Acho que é. Tá bom, a cara. Pode ser a cara. E pra você em casa entender direitinho toda essa história, conseguimos refazer a cena. Acompanhe então agora a reconstituição do crime, quer dizer, do fato. Do momento onde uma criança põe a primeira vez na vida um delicioso bacon na boca. Isso é bom. Muito bom. Muito bom. Becão! Break到! Becão! 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 Bacon! 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 Eu quero só saber um negócio sobre o Lucas. Quantos anos ele tem? Ele tem um ano e dez meses. Então agora eu queria propor pra vocês um desafio aqui, um desafio simples, de a gente filmar ele experimentando um pedacinho de bacon. Pode ser? Pode! Pode ser? Então beleza, vamos pegar o bacon ali. Pai, mãe, vocês que sabem como é que funciona aí, ó. Come sozinho? Ei, rapaz, deu bem, hein? Nem imaginava que ia surgir um repórter do céu com bacon torrado pra você comer. Sua mãe nunca ia comprar. Pode comer, com a vontade. Não saiu nada. Vai, vai indo. Olha aí o bacon. E aí? Ó, tem uma reação engraçada também. É uma coisa diferente aqui, mas tá gostando. Tá gostando. Tá achando estranho, tá conhecendo ainda. Acho que torrado não tinha experimentado ainda. Vamos ver se quer mais. Quer mais. Então gostou. Então gostou. Não é uma reação como aquela do vídeo, mas ó, mostrou que gostou sim. Fica à vontade, é tudo seu. Tudo seu, ó. Pode comer mais. Pode comer. Pega mais. Vai. Vai. Gostou? É, não gostou não. Não gostou não? Imagina se gostasse. Só repetiu, só. Imagina se gostasse. Ficou bem? Agora não. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Recentemente um vídeo bombou na internet por causa da surpresa de um bebê ao experimentar pela primeira vez na vida uma das melhores maravilhas do mundo. E vai pra lá um pouquinho, por favor. Esse é o TJ Fernandes. Apesar. Não dá, né? Não dá pra dar B com... Pra bebezinho, né? Mas fez muito sucesso na internet. Quero ver de novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver de novo. Vamos ver. Abre o alto. Que figuraça esse bebezinho, hein? Que figuraça! Que figuraça!